Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estou aqui de volta para fazer uma receitinha bem fácil, bem prática ensinar vocês a fazerem rondele. E aí, vocês já comeram rondele? Pode colocar qualquer tipo de recheio e hoje eu vou fazer um rondele aqui com a massa de pastel. Vou mostrar para vocês com queijo, presunto, massa de pastel e outros ingredientes. Se você está curiosa ou está curioso para saber como que é feito, é só vir comigo que eu vou passar essa receita agora. Vamos lá? Bom gente, para fazer o rondele você vai precisar de massa de pastel, massa de pastel quadrada, vai precisar de presunto, vai precisar de queijo mussarela, vai precisar de queijo parmesão, molho de tomate e eu cortei aqui meia cebola picadinha para poder fazer refogada e dar uma refogada aqui no molho do tomate. Você vai precisar também ou de molho branco, ou de requeijão, ou de catupiry. Então eu comprei essa mistura aqui no supermercado que me indicaram que serve também. Essa mistura serve para pizzas, lanches, pratos culinários e é uma mistura de requeijão cremoso com gordura vegetal e amido. Eu não sei como que é, a primeira vez que eu comprei e eu vou utilizar agora para fazer o meu rondele. Mas vocês podem utilizar aí apenas o requeijão, pode utilizar aí apenas o catupiry, tá bom? Então agora eu vou fazer a montagem do rondele e mostrar para vocês como que é fácil. Bom pessoal, o primeiro passo que eu vou fazer aqui para fazer o nosso rondele é refogar a cebola. Vou colocar uma colher, meia colherzinha, daquele tempero caseiro. Esse tempero caseiro, gente, é feito com alho, com salsinha, cebolinha. Então agora eu já dei uma refogada aqui na cebola. Agora eu vou acrescentar o molho de tomate. A polpa de tomate, na verdade, esse que eu comprei não foi molho, foi a polpa do tomate. Deixa eu fritar mais um pouquinho aqui a cebola. E agora eu vou colocar a polpa de tomate. Esse vai ser o molho do nosso rondele. Vou deixar uns dois minutos aqui, para dar uma aquecida nesse molho. E agora eu vou preparar os rondele para vocês verem como que é fácil. Bom pessoal, aqui já estão prontos alguns rondele e eu vou mostrar para vocês como que é fácil de fazer. Ele fica assim, ó gente. Depois a gente vai montá-la na travessa para ir ao forno. Então é assim que a gente faz. Pegou a massa do pastel, vem aqui com uma fatia de queijo mussarela, mais uma fatia de queijo mussarela, coloca por cima uma fatia de presunto, mais uma fatia de presunto, e você vem aqui com o recheio de sua preferência. Vocês podem colocar aí aquele requeijão, vocês podem colocar essa mistura aqui, que é tipo um catupiry, para esses pratos culinários mesmo. E agora a gente vai enrolar. Esse passo de enrolar é o mais fácil ainda. Você vem, faz isso, vai ficar assim, dessa forma, gente. E agora é só você vir com uma faquinha e faz um corte. E ele fica desse jeito. Olha que legal, pessoal. Você vai reservando aqui em um prato, um recipiente, você vai reservando os rondeles, para depois você montar lá numa travessa de vidro ou mesmo de alumínio, tá gente? Não precisa ser só travessa de vidro, não é? Porque eu só tenho essas travessas de vidro, então eu só monto meus pratos nelas. Mas pode ser de alumínio também, se você tiver aí na sua casa. E aí você vai montando aqui, dessa forma, cortando com a massinha do pastel, com o queijo, com o catupiry e com o presunto. Agora eu vou acabar de fazer aqui com a massa que sobrou, com o queijo e o presunto que sobrou. Vou fazer e já volto para mostrar para vocês como que a gente monta no prato para ir no forno. Bom, pessoal, agora chegou a melhor hora, que é formar. É aqui na travessa. Vou usar essa travessa aqui para colocar lá no forno. Agora você vai colocar o molho de tomate no fundo da travessa, assim. E ele vai ao forno, gente, por meia hora, tá? Vai ficar 30 minutinhos lá no forno. Que é o tempo exato, o tempo certinho para poder dar um cozimento aqui na nossa massa. Essa massa de pastel já é pré-cozida, tá? Agora eu vou arrumar aqui. Agora você pode ir arrumando aqui no fundo da travessa a sua massa de roméri. Então, vamos lá. Bom pessoal, agora que você já fez A gente já colocou todo ele na parte de baixo Agora a gente vai cobrir com o restante do molho de tomate Vamos lá Prontinho gente Agora eu vou colocar um pouco de queijo ralado Por cima E nós vamos levar ao forno por meia hora Agora que a gente já fez todo o procedimento Vamos levar lá no forno Deixar por meia hora E daqui a pouco eu volto Para mostrar para vocês como que fica Esse prato Uma delícia com certeza Olha isso pessoal Gente vocês não tem noção O cheirinho ótimo Maravilhoso que está aqui na minha cozinha Sabe aquele cheirinho assim de queijo Misturado assim com molho de tomate Sabe um cheiro assim Que eu não sei explicar para vocês Então é esse cheirinho que está aqui agora E eu já vou retirar aqui Os meus rondeles E vou servir Vou mostrar para vocês como que fica Eu vou esperar esfriar um pouquinho Claro Vou provar e vou mostrar para vocês Bom pessoal Agora eu vou aqui Servir o rondelio Vou escolher aqui Vai gente Já estou com água na boca aqui pessoal Olha aqui pessoal Minha iluminação não está muito boa Não está muito legal Mas está muito lindo esse prato Gente Agora eu vou provar Vou cortar aqui Vou mostrar para vocês Olha a massa gente Como que fica Uma delícia Muito bom de verdade Gente A mistura do queijo Com o presunto Com a massa de pastel Muito bom mesmo Fica uma delícia De verdade Gente E por aqui Eu vou encerrando meu vídeo Porque eu não vou ter mais Como falar com vocês Vou servir aqui Para minha família Jantar Esse rondelio E gente Espero que vocês tenham gostado Dessa receitinha Se você gostou Viu como é fácil Faz aí na sua casa Tire uma foto Me marca nas redes sociais Vou adorar saber Que vocês fizeram E um beijo Deixe meu joinha Deixe o seu comentário O que você achou Desse prato Faz aí na sua casa Um beijo Para que este vídeo Até agora Tchau E até os próximos vídeos Que estão vendo por aí E um beijo E um beijo E um beijo